Quando Deus criou o primeiro ser humano, ele estava criando a raça humana, amém? Então, quando Deus criou, por exemplo, Adão, Deus, após criar Eva, ele já roda, ele fala o seguinte, crescer e multiplicar, então a ideia de Deus era que a existência da raça humana fosse uma existência pura, uma existência sem pecado, amém? Amém, irmãos? Todos concordam com isso? Posso continuar? Ou tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Porém, vamos lá, quando Deus criou o homem, Deus se roube reto. Como termina o versículo? Mas ele se meteu em muitas astucias, não é a minha Bíblia? Mas ele se meteu em muitas astucias. Ó, aí, quando a Bíblia, a Vanessa fala assim, mais ele, esse ele, enfim, dizer o ser humano, só que na minha Bíblia diz diferente, fala assim, ó, mas os homens buscaram muitas astucias. Como é que é a sua Bíblia, a Ebson? A minha Bíblia, mas este se deixou envolver por muitas astucias e ilusões. Este ou estes? Este. Este. Está falando, então, aí o foco não é exatamente Adão, mas a ideia do ser humano. Amém, queridos? Individual. É, a ideia seria individual. Só que a gente tem que olhar sempre na ideia. Deus criou o lugar no Médio em quem? O ser humano. Amém? Aí, ó o que Paulo vai dizer sobre quando Deus criou o ser humano. Paulo está aí em Atenas, e na época estava em Atenas, e ele vai dizer algo interessante sobre o ser humano. Vamos lá, Atos capítulo 17. Atos 17. Vocês acharam? Atos 17? Atos 17, o assunto é extenso, mas eu estou querendo pegar só o foco do assunto, está bem, irmãos? Atos 17. Versículo 24. Deus, o Deus que fez o mundo, e tudo que há, ou que nega há, sendo ele o Senhor, o Senhor e o Senhor da Terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Então, um pouco é servido por mão de homens, como se necessitarem de alguma coisa. Porque ele mesmo é que dá a todos o quê? A vida, a respiração e... Ele vê as demais coisas. Todas as coisas. Olha o capítulo 26. De um só fez todas as nações dos homens. De um só ele fez o quê? Todas as nações. Amém? Então, qual é o que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo que esse Criador, o Deus Criador, de um só ser humano, ele fez toda a raça humana. Ele fez todas as nações. Amém? Amém, meu Deus? Então, você que está aqui nessa noite, nós estamos aqui nessa noite, nós vamos ficar aqui muito tempo hoje. Mas eu preciso, nós precisamos nos identificar na nossa história. É uma questão muito séria, identificar-se na nossa história. Por quê, irmãos? Eu vou falar um pouquinho de mim, para você entender um pouco onde que eu não chegar nessa noite com vocês aqui. Amém, irmãos? Eu já tenho espertão de idade, sou uma pessoa que estou aqui pela graça de Deus, sou claro como você é. Porém, não dá para ouvir a história da minha vida, acho que eu tinha mais ou menos dezenove anos, assim, vinte anos. Eu comecei a questionar muito, não Deus. Eu nunca tive dúvida da existência de Deus. Nunca tive dúvida. Porém, eu comecei a questionar a razão da minha existência. A razão da nossa existência. O ser humano é um ser racional, amém? É um ser que... É um ser que pensa, é um ser que faz tantas coisas boas. E eu comecei a ver muita maldade em mim mesmo. As maldades mais simples, se você preferir que mora dessa forma. Eu comecei a ver muitos erros em mim. Só que eu não via as erros só em mim. Eu via erros... Em todas as pessoas. Mudou de chegar para cá? Não, continuou a mesma coisa. Aí eu vi todo bom prevado. E eu comecei a questionar, pega um pouquinho só. Aí eu vou usar a história, a ver o pensado, contextualizando para os nossos dias, ok? Na época, eu não sei se tinha um tal do doplex. Você já usou do doplex? Fez efeito? Fez efeito? Então o que é o seguinte, ele dizia o seguinte. Que alguém falou um dia, numa propaganda, o seguinte. Tomou dorinho do dofex, a dor passa. Ok? Ou seja, alguém fala que o dofex tira a dor, tem que tirar a dor. Se não tira a dor, esse remédio é feito de farinha de uma de outra. É propaganda de neonosa. Porque não produz nada. Você tomou, não faz efeito nenhum. Tem alguma coisa? Nada. Aí eu coloco para vocês, eu vou responder. Só para vocês pensarem. Jesus transforma as pessoas? Sim. Pensa. Pensa. Ele transforma. Na época, lá atrás, parecia que ele não transformava. Parecia, pelo menos na minha cabeça, eu comecei a olhar assim, parece que o evangelho que eu aprendi na época, era uma verdadeira história em quadrinho. Nada mudava na minha vida. Eu comecei a olhar para as pessoas ao meu redor, e vi que muitas pessoas também não mudavam. Amém? Deu para entender o que eu estou falando? Eu comecei a pensar, tem alguma coisa errada. E eu não podia falar que Deus não existia, eu não podia falar que Deus estava errado. Porque tem algum problema, eu não estou aí em Deus. Aí eu percebi que o problema é. O problema é chamado-se pecado. Pecado presente na raça humana, desde o Éden. Que nós, enquanto religiosos, principalmente, presta atenção, principalmente, pessoas da nossa denominação, e de algumas que ensinam sobre os mandamentos, nós começamos a aprender, e a ser ensinado alguma coisa que é, é certo, mas não é certo em sua plenitude. E que você aprende assim, pecado é a transgressão da? Da lei. Isso é verdade? É. Mas o pecado, antes de ser transição da lei, o que ele é, exatamente? Samuel, o que é o pecado, antes de ser transição de um princípio divino? Já com o Nilson? Não tem ideia? Olha, aqui dentro, só tem uma pessoa que sabe a... Aí. Nós estamos aqui para questionar vocês. Estamos aqui para aprender? Juntos. Amém? Amém, irmãos? E se nós não aprendemos, a gente vai ficar que nem Israel no Antigo Testamento, igual no Antigo História. Vai rodar, 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 rodar. Quando terminar o período, agora ele está morto, todo condenado. A minoria vai conseguir continuar, na história. Ou seja, naquele tempo Jesus volta, a gente está aqui nesse negócio de canta, mora, frega, fala, fala, fala. Sente a alegria um pouquinho, fica tristeza um pouquinho. Jesus volta e está todo mundo... Condenado. Se nós continuarmos assim. Eu não estou falando que vocês estão condenados. Mas estou falando baseado em minha experiência pessoal e na minha experiência pastoral. Amém? Então vamos lá. O que é o pecado antes de ser transgressão da lei? Sabe o que é o pecado mesmo? Eu traduzo o pecado e a gente vai dar um texto para nós, para a gente trabalhar. O pecado é... Ele é uma ação... Maligna... Presente na nossa... Humanidade. Amém? Presente na nossa... Humanidade. Há um ser humano... De Adão e Erva, que caíram de lá para cá, que nasceu sem... A presença do... Pecado. Amém? Sendo assim... Eu não entendia isso, irmãos. Eu não entendia. De repente, eu fiquei nervoso uma certa vez. Eu era criança. E aí eu fiquei... Eu tinha uns 10 anos de idade. E vira e mexe, né? Porque aqui tem irmãozinhos aqui. Mas esse irmãozinho foi essa expressão. Fiquei nervoso com o meu irmão. Meu irmão, eu acho que é uma coisa do meu coração. Eu posso falar no meu irmão. Mas na época eu fiquei nervoso com o meu irmão. E eu peguei uma... Uma roda de bicicleta. Eu vendei. Por que eu joguei aí uma roda que eu espero que o meu irmão... Seu... Seu... Seu irmão. Capitão, mensagem? Como é que a gente consegue tratar mal uma pessoa do próprio sangue? Como? E eu era da igreja visível, gente. Isso eu vou contar todas as vezes que eu perdi. Na igreja visível, aí você vai ficar assustado. Como aqui não é para você falar dos seus erros, eu comecei a questionar. Não só as pessoas ao meu redor, mas a mim mesmo. Amém? Então, se você quiser olhar, pare de olhar. E pare de olhar urgentemente para os erros das pessoas ao meu redor. Pare. Olhe para a única pessoa que não errou. Jesus Cristo. Amém. Você, olhando para Jesus, não quer dizer que as pessoas ao seu redor não vão errar. Elas podem errar. Mas quando você olhar para Jesus, os erros das pessoas não vão fazer você perder o seu foco espiritual. Amém? Amém? Quando você olhar para Jesus, vai acontecer duas coisas. Poderão acontecer duas coisas. Primeiro, você vai, em Jesus, receber capacitação divina para vencer o seu erro pessoal. Amém, irmãos? Amém? Amém. Além de receber de Jesus, sem se orgulhar, sem bater com a alminha para você mesmo. Sem querer dizer, ah, eu sou santo, os outros não são. Isso é pecado. Você não pode se tornar um pouquinho melhor e começar a ficar com o nariz empinado, achando que você está crescendo espiritualmente e os outros não estão. Você não pode estar inserido nessa congregação, ou nesse mundo, achando que você é o mais santo e os outros não prestam. Não adianta você achar que é melhor você mudar de congregação porque essa não presta, aquela não presta. Quem não presta é o ser humano que não presta. Amém? Com isso eu estou dizendo a você que as pessoas da sociedade que você está servindo estão certas. Eu estou dizendo para você o seguinte, a única maneira de nós mudarmos é olhando para Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aí, quando você vai mudando, você vai, de uma forma gradativa, ajudando outras pessoas a mudar. Amém, irmãos? Ou seja, você vai poder dizer que o papo falou, ó, ser de meus imitadores. Você gostou de quem? Em outras palavras, ó, a minha vida, querido, é mudar para imitar Cristo. A minha vida, o meu papo é Cristo. Eu quero Cristo. Cristo é meu objetivo. Faça a mesma coisa. Imitem o que eu estou tentando fazer. Imitem o que eu estou fazendo. Ó, o que eu estou fazendo para eu não é Cristo. Deus, alguma pergunta? Alguma pergunta? Aí você vai falar, pastor, mas e a mudança? Vamos lá, irmãos. Eu comecei a questionar. É questionar, é questionar, é questionar, é questionar. Então, ele tem que mudar. Foi quando eu comecei a perceber, no passado do tempo, e eu acredito até hoje, o despertamento contigo para ajudar a palavra de Deus, que o grande segredo da mudança do ser humano, depois do pecado, está 100% centralizado na pessoa que Jesus fez. Você pode aprender tudo de religião. Tudo, 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 tudo. Você pode conhecer tudo sobre religião. Mas, se você não conhecer Cristo, você não vai viver perfeitamente nada que a religião te ensina. Nada. Exemplo. Você tem que perdoar os outros? Sim. Sim ou não? Sim. Perdoar verbalmente? Também. Mas só verbalmente? Não. Tem que ceder? Coração. É possível você fazer isso? É possível. Por causa de quem? Deus, de Cristo. Não é perda de religião? Se não for Cristo, a gente não consegue viver não já. Amém? Então, vamos lá. Quem sou eu? Criação de? Deus. Criado para? A glória de? Deus. E por que eu não vivo para a glória de Deus? Eu não vivo no seu contexto maior. Por causa da presença do? Percado. Amém? Então, aqui eu tenho pai, aqui eu tenho mãe, aqui eu tenho filhos. E eu não posso aqui impor nada para vocês. Mas eu peço a vocês que, na casa de vocês, vocês lutem por isso individualmente. E depois, proletivamente. Amém? Eu não posso pedir, por exemplo, para o Edson chegar lá e impor o ensino na casa dele. Isso ele não pode fazer. Mas ele pode lutar para ter ensino na vida dele. De forma que ele vai influenciar positivamente a esposa e os filhos. Amém? Mas quer dizer que não tem que fazer junto com a família? Tem que fazer. Só que o Edson, ele tem que ter um foco no estilo da palavra. Um foco. É como se você faz o que? Faz assim. Faz assim. Ó. Meu foco é esse, Vanessa. Meus filhos, o nosso foco tem que ser esse. Então ele vai pegar a Bíblia para buscar conhecimento sobre Cristo. Amém? Ele vai pegar a Bíblia para conhecer Cristo. Está entendendo, irmãos? Fala o João capítulo 5. João 5. Vocês acharam João 5? Passou com esse por agora. Então tem dentro do centro de cornair. Eu só não quero que você tenha procurado a Bíblia. João, Evangelho. 5. 5. Vamos lá, devagar, ver o texto com o 39. Alguém lê devagar, porque nesse texto a gente sabe com quem a gente está falando. Só que a gente vai pegar uma frase desse texto, que é o nosso ovo maior nesse texto. Alguém lê, João 5,39. Se bem que essa linguagem é como se usa a forma, vocês estão estudando as escrituras que pensam ter na vida eterna. E outra versão diz, examinai as? Ok? Que vós pensais ter na vida eterna. E são elas que? Então vamos lá, irmãos. Por favor. Guardem a expressão de vocês em nome de Jesus. O propósito maior da Bíblia Sagrada é falar de Jesus. Existem muitas coisas boas na Bíblia Sagrada. Na realidade, a Bíblia Sagrada toda é boa. Só que, todas as coisas têm que estar presas, ligadas a Cristo. Você conhecendo o Cristo, você vai conhecer todas as coisas. Se você não conhecer o Cristo, tudo que você vier conhecer, não vai te salvar. Amém? Deve entender o que eu disse? Eu estou dizendo que as outras coisas não têm valor? Não. Eu estou dizendo que nós precisamos conhecer o Cristo. E qual a diferença? A gente já falou muito sobre o Cristo. Mas vamos conhecer Cristo. Não é falar de Cristo, mas conhecer Cristo. E para conhecer Cristo, você precisa de uma palavrinha. Fé. Fé. Quando você pega a Bíblia, então pela fé, você vai orar, meu senhor, olha. Eu preciso conhecer o Cristo. Quando você começar a conhecer o Cristo, das Escrituras, você vai conhecer muita coisa. Mas muita coisa. Quer um exemplo? Amém? Eu vou olhar por um tempo, quem tem um horário programado com vocês, E eu não quero ir alguém que eu avisei lá no programa. Quem eu já sabe, que eu vou ir para terminar. Quem não sabe, não vai saber agora. Quando chegar a hora, eu termino. Vamos lá. João 5,39, diz que eu tenho que examinar as escrituras, ok? E que eu ensinar quem? Cristo. O que diz o primeiro versículo da Bíblia? Primeiro versículo da Bíblia. Todos juntos? O que diz o primeiro versículo da Bíblia? O que diz o primeiro versículo da Bíblia? Parou. Nesse versículo, de uma forma oculta, quem está? Cristo. Ele está nesse versículo. Só que poucas pessoas pensam dessa forma Não é do que eu estou falando É que no princípio que é o Deus, os céus e... Não está afirmando aí que Deus criou os céus e a terra? Sim ou não? Sim Então vamos lá O que está no primeiro versículo de João No evangelho de João que é o capítulo 1 Que está lá No princípio Era O verbo Para um pouquinho, para um pouquinho aí, vamos juntos No princípio que o Deus, os céus e a terra No princípio era o... Verbo O verbo estava com Deus e o verbo era... Deus Então Não existem três deuses Existe Deus revelado dessa forma que você exploda Ou seja, não há diferença de poder Não há uma guerra divina O pai é mais, o filho é menos Dentro do plano de salvação O filho se faz carne Amém? Paulo vai dizer Embora sendo o... Deus Amém? Ele não teve a participação Manter-se como Deus Traduzindo o texto Ele esvazia de si Mesmo No plano dela Salvação Amém? Alguma dúvida Eu posso continuar Posso continuar, irmãos? Aqui você tem que perguntar Porque se você me perguntar Eu vou falar Para lá, para lá E não vai adiantar nada Passou, estou com dúvida Então pergunte Posso continuar? Então vamos lá Quando então O versículo vai dizer Que ele estava com Deus Lá em João capítulo 1 Olha o versículo 2 De João capítulo 1 Quem é ele? Ele estava no princípio com Deus Olha Ele estava lá Quem estava lá? O verbo Amém? Versículo 3 Todas as coisas foram feitas Por intermédio dele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Aí você pega Tudo que foi feito Tudo Sem ele Nada Do que foi feito Se fez Deve você pensar em tudo Que foi feito Pensa em tudo Anula Jesus Você viu O que sobra? Não sobra? Nada Porque sem ele Nada do que foi feito Se fez Se você anular ele Está anulando tudo O que foi feito Concordam? Amém? Amém Posso continuar? Amém Então vamos lá Olha o que esse Jesus Vai dizer Lá em João 17 João 17 Versículo 5 Alguém aí? E agora Glorifica-me Tu Com o Pai Junto de ti mesmo Com aquela glória Que eu tinha Contigo Antes Que o mundo existisse Aí pensa agora O mundo Antes que o mundo existisse Você lembra do primeiro versículo O livro? Hoje aqui Salmos No 90 Versículo 1 E 2 Senhor Tu tem sido O nosso Refúgio De geração A geração Antes Antes que o mundo Existisse Antes que os montes Fossem formados De eternidade A eternidade Tu és Deus Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Por isso Agora Eu só posso Crer que Jesus É isso Pela fé Eu só posso Entender Que Ele é isso Pela fé E através Das vezes Crie Tudo por antes Amém? Amém Existem alguns pensamentos Teológicos Que tem suas bases Que são reais Porém Reais em que sentido? Por exemplo Se você for conversar Com um teólogo Um bom teólogo Ele vai afirmar para você Algumas coisas Que são verdadeiras Segundo a história O que seria verdadeiro Segundo a história? Os textos originais Da Bíblia Por exemplo O Velho Testamento De Gênesis Amaraquias Ele foi escrito Quase tudo em Hebrá Índoa Hebrá Ok? Vai dizer Por exemplo Que há uma parte Do texto Do Velho Testamento Principalmente Segundo os oriadores A última parte Do livro de Daniel Foi escrito Em Aramaia Eu não citei nada disso Não me preocupo com isso Não que eu não queira Conhecer isso É que isso Para mim não é essencial Mas eu sei alguma coisa Sobre isso Eu estou falando com vocês Outra coisa interessante Que dizem os teólogos É que o Novo Testamento Ou seja De Mateus Até o livro de João Foi escrito em Grego Por que foi escrito Em grego? Os esperadores dizem então Que na época A língua predominante Do mundo Era O grego É como se Com a aventura A Bíblia fosse escrita Hoje E para escrever Na língua predominante Fosse escrita Em inglês Ok? A língua Basicamente universal Do mundo Hoje É O inglês Ok? Ok? Escrever dizer o seguinte Você pode até não saber Falar na língua Mas haverá alguém Na sociedade Em que você vive Está inserido Que fala inglês E fala muito bem É como se Porventura Lá na igreja De Taipas Tem hoje Por exemplo Lá Uma pessoa Que dá aula De inglês Ele não é Membro de Taipas Ele foi Membro de Taipas Mas não é mais Não sei onde ele está hoje Eu fui pastor Dessa pessoa E ele dá aula De inglês Como profissão Ele tem uma escola Particular De inglês Ele não é funcionário De nenhuma empresa Para dar aula Ele é Dono de uma escola Particular E dá aulas Para grupos Que porventura É o garguismo Entre esses Está um grupo De Taipas Ou seja É em Taipas Não só em Taipas Tem que dizer o seguinte Se você quiser Citar inglês Por exemplo Ao invés de Taipas Esse professor Se você for uma pessoa Que vai começar ainda Ele começa um horário Por exemplo Se não está na memória Das oito Às nove Para quem está começando Se não está na memória E das nove Às dez É para quem São mais avançados Mas ele é Só professor Amém? Voltando ao nosso foco Por mais que a Bíblia Ela seja Linguagem Em Hebraico Aramaico E grego A linguagem da Bíblia Amores Não é essa Sabe qual é a linguagem da Bíblia? Espírito Amor Por que você tem que entender isso? Porque Se a linguagem da Bíblia Só por ser hebraica É Levasse os homens A entenderem A verdade de Deus Os hebreus Não teriam rejeitado Jesus Ou seja Não basta você ler A Bíblia no sistema cultural É necessário compreendê-la espiritualmente Amém? Então quando a Bíblia fala Que Jesus Jesus É Estava com o Pai E Ele tinha glória Com o Pai Antes que o mundo existisse Para alguns Isso é Loucura Aluga Tudo que você conhece Tudo que você já pensou Tudo que você já viveu Aluga a história do Brasil Aluga as pessoas das nações Tira o céu Tira as estrelas Tira tudo Quem está na história? Jesus Jesus Deus Amém? Amém irmãos? Então vamos lá Por que eu preciso reconhecer Jesus? Por que cada um de vocês aqui E depende de eu conhecer Jesus? Sabe por que irmãos? Vamos lá Romanos capítulo 5 Versículo 12 Alguém ganha? Romanos 5, 12 E o que? Como por um homem Entrou o pecado no mundo Parou Aí a gente tem que fazer Por um homem entrou o pecado Em quem? Ou aonde? No mundo No mundo Ok? O texto continua dizendo o que? E pelo pecado A morte Parou O pecado entrou-se a? Morte Morte O que mais diz o texto? Assim também A morte Passou A todos os homens Por isso Que todos os pecados Então como é que estavam os homens hoje? Ó O pecado Arrigiu toda a humanidade Exato Como o pecado Toda a humanidade A sujeita A morte Amém? Amém irmãos? Amém Alguma dúvida? Romanos 6 Amém 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 Amém